E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, e aí? Quer tentar? Quer tentar? Ana, vai aqui, ó. Ai, caramba. Calma aí, deixa eu ir mid. Vai ser uma bagunça. Deixa que eu vou mid. Eu tô indo mid, Gabriel. Vem que eu vou, vem que eu vou. Não siga, não siga. É fácil matar, eu quero ir. Não, você não vai matar. É, você tá com um Master. Vem, vem, bora. Ei, caralho. Olha, já fechou. Eita. Nossa senhora, primeira vez. É um first blood planning. Relaxa. A gente tá jogando aqui pra voar. Eita. 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 Eu tô morrendo. Mano, eu tô fazendo um Jacks mid, mano. Só chupa. Ai, ai, ai. Tem um Master aqui. Você não sabe. É mesmo? É nada. É nada. Chico, você vai morrer. Não vou nada. Olha o Gabriel, cara. Olha o Lee, olha o Lee aqui. Agora você já era, moleque. Você já era. Não, já era, não, já era, não. Parei, parei, parei. Tava brincando, tava brincando. Cuidado, Guilherme. Eu tô comendo essa N, velho. Momento, Gabriel puto. Ai, ai, eu tô comendo essa N. Ela se brilhou, velho. Ai. Nossa. Calma, Gabriel, velho. O Gabriel é uma chato para o jogo. Puta, velho. Eu tô brincando. Você, a gente tá jogando aqui pra se divertir, moleque. Ô, Chico, bora fazer Dragon. Vamo lá. Não acho que alguém vai fazer Dragon. Só, só. Tem uma sensação de que alguém vai fazer Dragon. Acho que alguém tá Dragon. Acho que alguém tá Dragon. Eu vi esse Dragon. Eu vi esse Dragon saindo daí, hein, mano. Cuidado, Lee. Socorro. Mata. Vai. Vai. Ai, pega o viado, pega o viado. Ai, então não pega, não. Socorro. Pega o demanhão, pega o demanhão. Pega o demanhão, pega o demanhão. Dá um pezinho. Oh, velho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Só vem. Nossa. Você. Vem você, então. Nossa. Ah, Master. Sai daqui, mano. Pega esse filho da puta. Pega, pega. Não. 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 Alô, gente. Aqui, aqui. Tem mais, tem mais. Tem mais esse aqui, mano. Eita. Aí, ó. Toma esse dano da torre. Eu sou bosta. Eu tamo mesmo. Você não pode. Seu lixo. Caralho. Eu nem vi essa treta aí. Corre, Morgana. Corre, Morgana. Corre, Morgana. Corre, Morgana. Vem aqui, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Olha a torre lá no top sendo destruída, cara. Nossa, você tem uma torre já, gente. Caralho, mano. Caralho, mano. Vamos fazer uma aula de controlação. Não dá, mano. É malzinho, tá ligado? Nossa, Chico. Agora ele só morrer. Que você vai apanhar. Nossa. Você joga muito, hein, moleque? Acho que o... Esse Gabriel joga muito, né, velho? Esse foi aí a Challenger, mano. Ah, mano. Que desbrantada. Vai dar escudo no... Vai dar escudo. É, pois é, mano. Ai, cacete. Ai, cacete. Que agulha. Vai, vai, vai. Eu ia matar, assim. Sim, eu só gastei em CDR nele, mas tudo bem. Ah, eu tô sem... Eu tava sem mana pra pular. Eu sinto muito dizer, mas... Vai! Tem que ser um fuderato, cara. Obrigado. Meu time joga muito, né? Faz o quê? Calma aí que eu tenho pote. Não dá pra ficar nada. Calma aí que eu tenho pote. Um aliado foi ele. Calma aí que eu não tenho ult. Estourou a treta! É nóis! Nóis time, ganhamos! BIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu não, eu sou sim. Ai, meu Deus! Ficou bem! Corre! Corre! Caralho! Ele salvou muito sua vida, velho! Ele salvou muito sua vida! Chico, você vai morrer! Fudeu! Ele flechou! Eu tive mais! Joga muito! Joga muito! Vem, 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 vem! Ai, fudeu! Ah, mano! Ele me deu bastante nada! Matou chico! Matou chico! Matou chico! Que bosta! Ai, mano! Tem uma galerinha me focando aqui, velho! Só sinto! Ai, o cara quer só aparecer no vídeo! Aaaaaaah! Fudeu! What the fuck? Bora no bote! Estou assistindo uma treta, velho! Estou assistindo uma treta, velho! Vamos matar a Mardi! Oh, os caras desceram aí! O top desceu! Vai! Matei! 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 Boa! Ai, meu Deus! Te ajuda! Ai, meu Deus! Relaxa, relaxa, relaxa! Relaxa! Ai, meu Deus! Tocou! Tocou! Ai, ferrou, 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 ferrou! Era uma N! Oh, meu Deus! Ai, 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 meu Deus! Matou! Oh, shit! Oh, shit! Onde tem você? Você fez vingança! É vingança! É vingança! Oh, damn! O Jovem vai matar! Oh, damn! Ai, caralho! Não vai matar! Bate nele, Ana! Bate nele! Oh, damn! Uh! Uh! Ai, porra! Que dano! Ai, 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 que dano! Olha o Master, né? Jovem vai matar isso! Vai matar isso! Vai matar a quadra! Olha aí! Eu vou pra casa, então. Vou dar o recalque mesmo! Eu vou! Eu vou! Senta! Agora eu vou! Você não vai voltar aí, né? É, a gente já tá voltando. Tô voltando já, velho. Relaxa, essa tereita só deu ruim porque eu não tava lá. Vai daqui! Pode! Eu não gosto dessas brincadeiras assim. Quem tá no meu time aqui, que é o do Grave, vamos fazer assim, ó. Quem matar o Mojiga ganha uma skin. Esse é o cara mais mondivar que eu conheço, não acredita nesse cara. Não acreditem nele, que ele não paga nem uma coca, velho. Ai, velho! Oh, Deus! Eu batei você, Chips. Pensa, pensa no Malplayer, velho. Eita! Foca DC, foca DC. Super, mano. Pô, meu Deus. Como eu morri? Como eu morri? Não sei, cara. Pode ser... Ah, não, velho! Hold him! Veio! Não sei como é que eu morri pro Pedrinho, mas tudo bem. Só mata. Eita, porra! Quatro! Quatro! Acho que a gente tá tomando um couro, assim. Vendo essa Jana desgraça. Tô louco! Ai, não pegou! What the fuck, velho! Foca o Pedrinho que ele deu penta, quase. Tô louco! Qu Guru! É, pô, pô, pô! Só fudge! Só fudge, p Associ. Só fudge ali, só fudge! Tô louco! Isso é um idiota. Não matou! Ai, caralho, velho! F Blinded! Tô bom! Eu treinei muito pra botar sóbrio aqui. Alguém pega. Pega, a gripega. Nossa! Nossa, cara! Você sabe que é assim não, véi. Ah, não! Aí não! Ai, meu Deus! Só pega! Ai, caralho! Não deixa cego esse vídeo de vida, não! Vem, galerinha do mal! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa! Ai, não sabe o que fazer, né, mano? Oh, não! Ah, era isso! Ah! Não! Que fio da possível! Vai agora, vem! Eu vou fugir, eu vou fugir! Você acha que eu não vou fugir? Ah, sim! Cara, espera... Cinco segundos! Oh, oh, Jig! Oh, Jig! Oh, não! Como não pegou! Ih, não! Jogo mentiroso! Jogo mentiroso, cara! Eu falei de jogar, parei de jogar, é mentiroso demais! Esse jogo, velho! Eu vou importar Riot no final desse vídeo! Jig! Eu sou de volta! Eu sou de volta! Você acha que o Chico tá feliz, mano? Nossa, que mentira, velho! Não! Caralho! Eu só vejo todo mundo essa porra! Não! 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 Ai, caralho! Ai, caralho! Eu não vou matar, velho! Nossa! Cara, não precisa ser agressivo assim! É que eu tô morrendo! Ah, não! 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 Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! O que você acha que tu é, velho? Não! Me responde, vai! Passa a porra! Eu sou o cara que tô pegando quem cima de você, seu bosta! Eu quero você na cima da coxinha, Jana, pra fazer esses nai! Olha! Mano, eu vou seguir a causa dessa Jana, véi. Ai meu Deus! Eu nem vou ir. Seguiu o certo, mano. Seguiu o certo. Pega o porra, não fica no longi, véi. A gente pode tentar. A gente pode tentar, vai 10 pessoas fazendo barulho. Ah não, mentira. Caralho. Mentira. É um master, né, velho? É um master, né? A gente tem... Calma, gente. Tô brincando. Calma, calma, calma. Tá porra. Tá porra. Tem que balancear um pouquinho isso pra jogar. Ah não, véi. Vai, monodedo. Vai, monodedo. Vai, monodedo. Olha essa porra de champion, velho. Olha o pinto, mano. Olha o pinto dele, velho. Não dá pinto não. Não dá pinto não. Não dá pinto não. Não merece, não merece. Ele é uma vacilão. Ele só é de Bastery, velho. Ai, meu Deus. Vou matar ela. Ai, que braço. Peita kill. Não! Não era pra dar peita kill, velho. Olha aqui, Mirena. Tá porra. Tá porra, viado. Você vai morrer. CHUPA! FUDUZA! Cara, tem que ser não morreu no rito, velho. Corre, porra. Corre, caralho. Corre, caralho. Corre, caralho. Eita, caralho. Help. É pra matar. Mano, olha esse bosta de champion. Por que existe essa bosta, velho? Tem gente. Você vai morrer, seu bosta! É, flechou! Moça, 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 moça. Meu Deus. Quem morreu, quem morreu, vai de novo. Você é uma bosta. Você foi de Mastery, seu lixo. Ah, eu não tá. Não! Que porra que é eu? Esse é o famoso jogador BR. Ai, toma no rabo, mano. Tomei um coro nessa partida. Meu cu tá assando. Peraí, mano. Já volto. Vou ir lá tomando rabo. Peraí.